Falta! Falta o que professor? O que aconteceu? Pô, pisou no pé do cara ali Como assim pisou? Não, pisou no pé Falta, falta, pode cobrar Isso ai Falta aqui, falta aqui Falta o que professor? Olha o jeito que chegou Achei a bola pra fora Chegou muito violento Excesso de vontade, vai ficar certo o pé no cara Mas o que que é isso? Falta aqui, falta, falta O que que é isso? O que que é isso? Segue, pode jogar Como assim porra? Me empurrou, casou a mão aqui O que que é isso? Segue, segue, segue Não, o que é isso? Tá louco, tá louco O que que é isso? O que que tu tá vendo? Saiu mais meio metro Não, mas segue o jogo O jogo tá bom Vamos ficar parando o jogo faz isso ai O jogo tá bom, segue, segue Por favor O que é isso? Segue, segue Ei, ei, ei Tá louco, tá louco Segue Cara, que segue o jogo Porra, eu tô puxando a camisa, velho Não, mas segue, tava indo Segue, segue Segue, segue Como assim? Como assim? Humilhação em rede nacional Olha que falta de respeito Eu, 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 eu Toca, toca, toca Que Deus, meu Deus Bota a camisa pra dentro Bota a camisa pra dentro Bota a camisa pra dentro Tem que botar a camisa pra dentro Vai, vai, vai Vai, vai, vai O que que é isso? Regra é regra Só joga O que que foi? Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Vem, 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 tô livre Aqui, isso, vira, vira Vem, tô livre, aqui, pô, aqui, pô Tô sozinho, ó Pô, pô Que que é isso, pô, pô Fica pedindo muita bola aí, né, cara Pô, pô Pô, pô Pô, pô Sem critério nenhum, pô Não, não Pô, meu zagueiro Tá de sacanagem? Vou te tirando o jogo Que que foi, professor? Ah, não posso fazer meu trabalho agora? O cara tem família, a família dele assistindo O senhor vai falar assim, entende? Não, é meu trabalho Faz parte do jogo Eu acho que não é vermelho, pô Fica de sacanagem É que é chato, sim O que que é isso, professor? Bom, chutou a bola pra fora E ainda chutou lá no mato, lá, cara Não tem, pô Que prudente demais O que é isso? Próximo que eu te perdi vai ser exposto Valeu Ô, boleiro, ô Ô, boleiro Ô, boleiro Ô, vai, como é que tá? Como é que tá, pô? E aí E aí, como é que tá, gente? Comenta aí O que é isso? Gente, eu tô trabalhando aqui Me atrapalhando o trabalho Que sarai Mas eu tô te cumprimentando, pô Não, não, eu tô trabalhando aqui A próxima que tu passar e atrapalhar Tem sempre que ir Mas que passar? A rua é pública, boleiro Tô passando aqui Agora eu não posso mais passar Só que faltava aqui Tá fora Tá fora o que, boleiro? Que que é isso? Tô trabalhando aqui, cara Pra fora Fecha a rua aí, ó Vai, vai, vai Vai, fora, Didi Ô, boleiro, tô na rua, pô Será que eu vou ter que chamar a segurança do clube? Tá brincando comigo, né, boleiro? Tá de sacanagem, né, cara Depois do jogo a gente conversa, cara Agora eu tô trabalhando Aqui depois de novo, bora O que o senhor tá marcando aí, professor? Fala, o que que... Tá engasgado, tá engasgado, botequinha Não dá pra ver, professor O que que é disso? Opa, desculpa não Sai, sai Ei, professor! Como assim, parceiro? Não, 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 calma. Desculpa. Ô, professor, meu coração não refor. Que isso, pô, rapaz? Aqui, ó. É que é amarelo, né, filho? Não, não, rapaz, ele não está pronto. Ei, boa, professor, boa! Boa, professor. E falta o quê? Tá louco? Não, 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 professor, foi grana. Pênalti, pênalti. É pênalti, boa, professor, boa, boa. Não, 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 não. Foi fora, foi fora. Mas como assim? Foi dentro da área, foi dentro da área. Foi pênalti, foi pênalti. Foi pênalti? Olha assim, ó. Cobre o pênalti e depois tu cobre a falta fora da área. Mas que culpa? Meu Deus. Ei, professor, o que é isso, pô? O que é que tá fazendo aqui? Não, boa, boa, boa. Pô, tem que estar no meio do campo, pô. O que é isso? Ô, professor, o que é isso, professor? Pô, toda hora, pô. Tem que estar lá no meio do campo, pô. Desculpa. O que é isso, pô? Toda hora, professor. O que é isso, pô? O que é isso, pô? Tem que correr certo também, né? Ó, rapaziada, tem que correr certinho também, né? Eu tenho meu espaço no campo aqui, pô. Comentemente. Jogão, hein? Tô, valeu, primeiro, parceiro! Obrigado. Tem que fazer um trabalho, né? Você quer colocar assim, hein? Tinha aqui no teu... Boa! Pode ser, pessoal! Tinha aqui no teu pé, né? Muito obrigado! Mais alguém quer tomar cartão? Só não me gué, só não me gué Que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixado o teu carro Jogaste aonde, hein? Respeito que pôde chegar aonde